Oi eu sou a Karen da matéria pura farmácia de manipulação e hoje que que eu decidi mostrar para vocês como acontece desde que vocês chegam aqui com uma receita até o final do processo para lhe entregar o medicamento então quando vocês chegam aqui com uma receita médica a primeira coisa que a gente faz como farmacêutica a gente analisa se as dosagens estão todas ok dando tudo ok a gente passa para fazer o orçamento então se vai para o programa e a gente digita o nome do paciente o médico cada substância que vai naquela fórmula para ver se o cliente aprova o valor final a fórmula tendo calculado a gente passa o valor para o cliente o cliente aprovando a gente dá o confirmar e começa todo o processo da sua medicação passando esse processo a gente confere óculos e ficha de pesagem então emitimos a ficha de pesagem aonde vai cada item da manipulação o rótulo e o pedido anexamos tudo com a sua receita e daí sim passa para o processo de ir para os laboratórios chegando no laboratório a farmacêutica confere todos os itens da ficha de manipulação o nome cada substância com seu lote vendo se está tudo correto confere também para ver se a base é feita correta e o jeito de se fazer pesa-se todos os ingredientes eles ficam todos pesados e daí vai para a farmacotécnica certa cada creme tem o seu jeito certo de fazer então uns a gente solubiliza antes outros a gente adiciona o creme e conforme que nem como fazer um bolo a gente vai misturando as coisas devagarinho verifica-se o pH o odor e coloca-se na ficha de pesagem e anota-se tudo qual foi a cor dele como é que ele tava quando ele saiu que o pH e nós farmacêuticos assinamos do lado invasamos o creme para você e após isso vamos rotular conferindo novamente o nome com a receita já no laboratório das cápsulas a gente também confere o nome do paciente se está certa receita o lote de cada substância e começa a ser a pesagem primeiramente a gente dar a balança coloca um papel para pesagem e pesa bem certinho a quantidade de ativo que é o medicamento que precisa ser pesado depois disso a gente coloca ele não cale-se que a gente faz por volume por causa das cápsulas para poder preencher a cápsula direitinho e é colocado nele o excipiente que a gente usa o excipiente nosso nunca tem lactose então vocês podem ficar bem tranquilo e são excipientes que não vão fazer mal para o seu estômago nem para sua saúde e são totalmente cuidados a gente tamiza a gente chama ali e depois homogeneiza agora a gente encapsula o seu medicamento tem a quantidade de cápsulas a gente tem um tabuleiro coloca as cápsulas ali retira suas tampas coloca o seu medicamento para ser preenchido dentro dessas cápsulas e fecha elas novamente uma a uma como vocês podem ver então é um trabalho bem manual e após isso colocamos dentro do pote as cápsulas contando certinhos e rotulamos o seu frasco tendo certeza de que ali está seu medicamento agora ela vai para o peso médio a gente confere o peso de cada cápsula dentro desse aparelho que vai gravando cápsula a cápsula que peso ela tem para ver se está certinho o seu medicamento é impressa a quantidade de cápsulas colocado na sua ordem de manipulação para que a gente tenha certeza de que tudo que está sendo feito e vai de novo uma conferência farmacêutica onde é contado a quantidade de cápsulas é fechado colocado sílica colocamos as informações se amanhã se é uma dose duas cápsulas e mandamos para frente de novo na frente ocorre outra conferência para ver se o medicamento tá certo se o nome do paciente está tudo ok então vocês veem quanta conferência a gente faz para que o medicamento chegue até você do melhor jeito possível na qualidade extrema e com todo cuidado e ele fica ali ele fica aguardando você chegar não esqueça que a matéria pura tá sempre à disposição de você para o que precisar seja bem-vindo a matéria pura